Ó rapaziada, hoje eu tô no setor hein, hoje eu tô no setor, não fica panguando não, tô na minha VTR Hoje não tem estresse, sem estresse, tá eu aqui, o Guimarães, e aí Guimarães? Rupi, como que vamo? Vamos que vamo, já tomo de rolê aqui no... Vamos patrulhar 24 horas hoje 24 horas, faça chuva ou faça sol Tamo na pista Tamo na pista Esse panguá já era Vamos te conduzir lá pra Bangu Você que fica aí, fumando nesse cocô de cavalo aí, de vaca aí, fedorento aí, achando que tá tirando onda Deixa Se eu pegar eu vou fazer você comer É, tem uma garrafa d'água aqui, ó Vou fazer você engolir com ela É, tem uma garrafa d'água É, tem uma garrafa d'água aqui, ó É, tem uma garrafa d'água aqui, ó